Fala aí povos e povinhas, tudo bem com vocês? Eu sou o Povo Gamer Oficial e hoje, galera, eu vou falar pra vocês que eu criei um clã, PGR. Se você quiser entrar no clã, se você cair em uma partida comigo, você vai receber um salve, tá ligado? Então, vamos ver quando vai começar o retornei aqui, senão já vou me inscrever. Começar o do Cortex, deixa eu ver aqui, 700k. Ah, não pode dar rasteira nem coração, só tem a rasteira. Galera, se eu dissesse como fazer live, até que eu faria, mas eu não consigo, aí vocês entravam. Mas, então, vamos colocar nas risquinhas aqui. Galera, e hoje eu vou ensinar algumas burlas pra vocês. Algumas podem até ser inúteis e algumas podem até ser úteis. Então, vou colocar esse skin aqui, ó, do Wanderer. Então, bora pro primeiro mapa e mostrar as burlas. Aqui, galera, que é o Jungle Road. Sapa aqui, eu acho que quase todo mundo sabe. Que é só passar pelos lados aqui, não tem erro. É que você tem muita chance de não passar. Mas, se aqui é uma burla útil, às vezes não é útil. Depende de vocês. Ó, tô isso aqui do lado já. Tá? Bom, isso aqui é meio que é uma burla. Só que não é 100% uma burla. E aqui, ó, vou tentar pular direto. Não deu, mas eu caí ali. Então, vou só tentar pelo outro lado aqui. Bom, essa burla aqui é tipo um quarta caminho. Você só vai até o lugar que você quiser. E vai por aqui. Agora, vamos pro próximo mapa. Spingal Round. Um mapa com burlas. Esse mapa aqui tem muita burla que eu vou ensinar pra vocês. Opa, errei. Aí tem essa daqui, ó. Vou mostrar pra vocês. E por aqui. E também tem essa daqui, ó. Você vai direto aqui. Aqui, ó. A burla. É passar por aqui. Só que ela não é muito útil. Só que você tem pouca gente que você sentada. Também tem essa burla aqui, ó. Muitos de vocês já sabem por causa do canal de YouTube. Opa, não consegui fazer. E não consegui, mas tem como você passar por ali em cima. Então, vamos pro próximo mapa. O Pivot Punch. Tem uma burlinha aqui no começo. Opa, anda. Tem essa daqui, com ele. Eu falei lá na frente. Com certeza aqui. Com certeza aqui. Opa. Eu demorei um pouquinho pra soltar o dash. Mas tem nessa daqui também. Essa ilha aqui. Tá, galera? Olha o karma, olha o karma, olha o karma, olha o karma. Então, bora pro próximo mapa e ensinar mais uma burla. Pivot Push. O mapa que eu já faço as burlas. Você ir aqui, ó. Pra pegar speed. Passar por aqui, ó. Passar por ali, ó. Opa, aqui não dá. Nós estamos três classificados. Indo por aqui, ó. Se não consegue ir aqui. Não consegui. Passar daqui, ó. Você ir aqui pelo cantinho. E aqui, ó. Aqui, ó. Não, aqui não tem burla. Aqui não passei. Mas aqui não tem burla, não. Então, bora pra outro mapa. Galera, o primeiro mapa foi pivot push de novo. Então, não gravei. Mas over and under. Aqui tem burla. Aqui, ó. Já começa com as burlas. Ai, ai. Hoje não era pra tomar, não. Vamos. Olha o pandinho. Olha o bloco. Olha o bloco do pandinho. Olha o... Olha o cara que não levanta. Olha o cara que não levanta. Ai. Como é que eu tomei isso, galera? Como eu tô tomando isso? Viu, mano? Você vai por aqui, ó. Vou pela esquerda. Dessa burlinha. Olha o bloco. Olha o bloco começando. Olha o karma começando. Olha o karma. Olha o karma. E não passei. Porque eu não consegui fazer as burlas por causa do karma. Mas vamos pra próxima. Galera, essa aqui não é uma burla. Mas é um bug. Só que você não equipa ela. Olha isso. Tá vendo essa Valkyria? Tá vendo que ela tá trancada? Agora eu vou apertar em todos. Lá em cima de novo. Voltar lá para o início. Só arrastar para baixo. E aparece que ela tá equipada. Mas ela não tá equipada. Agora eu vou fazer com uma especial. Opa, tá em épico. Aqui, ó. Minha skin preferida. Tá vendo o Capitão Golder Heard? Golder Heard? Só que ele nem tem coração. Então, aperta em qualquer uma skin. Aperta em lendário. Ou na... Ou na raridade dela. Mas se for comum ou incomum. Você aperta em todos. Porque não tem comum nem comum aqui. Então, mas agora... Parece que também tá equipado. E galera... Eu não sei se funciona com a emote. Então vamos testar. Não, não aparece. Mas vou trocar aqui de skin. Com essa skin aqui traz azar. Por isso eu vou colocar meu... Hasmete NBC. Então, galera. Eu vou tentar fazer cair block dash. E eu volto com vocês. Galera, o jogo me roubou. Cai o pivot push de novo. Eu classifiquei. E o jogo falou que eu não classifiquei. Olha aqui, roubo. Só porque ia cair block dash. Quer ver? Eu tenho certeza. Opa, onde é que eu apertei aqui? Ai, o Ai de reis. Então, vamos fazer a burla também. Porque eu tenho que ensinar a burla para vocês. Tem essa burla. Opa, rei a burla. Mas você passa por cima. Eu quase passei por... Opa, quase que apertei o emote. E não de rasteira. Olha aí, ó. Olha a rasteira. A rasteira dos car... A rasteira poderosa, ó. Tá. Olha o lag, mano. Olha o lag. Agora não é o karma, não. Agora é o lag. Aqui tem um corta-caminho. Só que eu não fiz. Ai, ai. Ah, eu não peguei checkpoint. Não peguei checkpoint. Galera, agora é só se cair o block dash. Eu tô com vocês de verdade. Isso aqui é do azar. Galera. O que aconteceu, galera? Isso não aconteceu. Não. Isso não aconteceu. O negócio não ficou para baixo, né? O negócio não ficou para baixo. Galera. Não caiu os outros mapas que tinha burla. Então. O que eu vou ter que fazer agora? Não caiu o block dash. Não caiu o laser. Quer dizer, o laser até caiu. Só que ficou para baixo. Não consegui mostrar burla. Não caiu o pinche splash. Não caiu o rumble stumble. Não caiu o rocket rumble. Então. Só caiu o mapa repetido. Só caiu. É. Ice Hades. Jungle roll. E pro push. Só isso. Nada ali no mapas. É. Não se importa com esse barulho, tá? É do meu cabelo Enquanto isso, vamos procurar aqui uma roupa que parece com um polvo Que eu vou jogar só com ela agora Oh galera Tá vendo esse negócio aqui na barriga dele? Não tem uma roupa por baixo? Olha aqui mesmo, olha aqui mesmo Não parece que é o símbolo do superman? Olha onde tá escrito usar, não olha pra skin grande não Caraca Qual skin mais parece com um polvo? Galera, nenhum skin se parece mais... Nenhum skin se parece muito com um polvo É, pois é Pois é, pois é Então Sabe essa roupa aqui, ó Cadê? 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 Uai, cadê? Não, não é Essa aqui O vedinho usa Cadê, galera? Isso que eu tô procurando Ah galera, tá aqui Eu nunca vi um youtuber usando ela Nunca vi Ou já vi Não, o gogão usa O gogão usa Então essa daqui é do tubacão Chama ele de tubacão Mas é tubarão Galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Ativem o sininho das notificações E... Falou! Tchau 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 Tchau